Uou, seja bem-vindo ao Missão Musical, o canal que te ensina música sem você perceber. Alguma vez você já ouviu falar que a fulana não é tão afinada e que só canta bem com a ajuda de um afinador de voz? Será que é verdade? E se for, meu Deus, será que eu acreditei numa mentira? E se eu te dissesse que nesse vídeo, mais do que saber se isso é verdade ou não, você vai ver uma voz sendo afinada no computador. Então, pega a pipoca e bora acompanhar o Missão Musical de hoje e vamos desvendar o uso do tão polêmico afinador de voz. Eu sou o Gabriel Camargo e hoje eu vou te levar pro lado que fica atrás das cortinas. Hoje você vai conhecer um dos maiores e mais polêmicos segredos da produção musical. Bom, indo bem direto ao ponto, os afinadores são programas, são softwares de computador utilizados em produção musical pra corrigir algumas derrapadas do cantor na hora de cantar. Bora lá ver como que isso funciona na prática com o Fonza. Basicamente, o que esses softwares fazem? Eles transformam o som em imagem, pra que a gente possa enxergar e ver o que tá acontecendo de errado. Cada listrinha dessa aqui corresponde a essa nota aqui do lado, tá vendo? Então eu consigo ver que essas notas aqui estão todas meio bagunçadas. Então eu venho aqui, você vai ver como é que é aqui, seleciono e coloco elas na linha aqui. Já vai soar melhor. Vamos ver aqui, essa aqui também tá um pouquinho fora, vamos subir, essa aqui tá um pouquinho pra cima, vamos descer. Ah, interessante mostrar isso, aqui eu posso manipular a voz, pra cima, pra baixo, no caso aqui. Eu posso mexer com o tamanho da voz, no caso, aí eu seleciono outra ferramenta aqui, eu posso esticar ou diminuir a voz. Aqui ó, tempo né, na verdade. Essa aí é a cara do Melodyne, um dos mais famosos softwares de correção vocal. Ele foi criado pela empresa alemã Selemoni Software GmbH, em 2000. Ele funciona com a lógica de um plano cartesiano, onde no eixo horizontal temos o tempo, e no eixo vertical temos a frequência, ou seja, a nota. Existem casos em que o afinador é indispensável, afinal não é todo artista que teve o acesso ou mesmo a dedicação do estudo e da técnica musical e técnica vocal necessários pra dominar e lapidar as habilidades do canto. Já em outros casos, mesmo que o cantor seja hiper afinado, o produtor musical pode optar em passar a voz pelo afinador somente pra que ela fique com uma sonoridade parecida com o que tá tocando, com o que tá rolando no mercado musical. E existe ainda um outro efeito estético, que provavelmente você já ouviu, que é a chamada voz robotizada. Por mais afinado que um cantor possa ser, a voz humana é imperfeita e tem algumas desafinações, alguns errinhos, que são justamente o que faz com que nós reconheçamos aquela voz como sendo de uma pessoa, de um ser humano. Fazendo uma comparação pra ilustrar, é como se você visse uma linha de papel. Qual dessas duas linhas que você tá vendo, você diria que foi feita por uma pessoa? E a gente percebe isso porque quando a linha tá muito retilínea, tá perfeita, a gente deduz que foi o computador que fez. Quando ela, por mais reta que esteja, ela tá ali dentro de algumas certas imperfeições, a gente concebe que foi a Hugen, um ser humano, que fez. Voltando pro caso da voz, quando esses defeitinhos que a voz tem são corrigidos, a gente começa a perceber a voz como sendo de um robô. Ela deixa de soar humana. Na realidade, esse efeito dado pelos afinadores surgiu como um defeito, quando os programas de correção de voz não eram ainda tão sofisticados. Eles não conseguiam corrigir somente as notas principais e acabavam corrigindo tudo. Corrigindo qualquer errinho, qualquer imperfeição e tirando então essa humaneza da voz, digamos assim. Mas o grande mistério é, será que todos os artistas passam suas vozes pelos programinhas que corrigem as notas na trave? Bem, a resposta é não. Mas sim. Porém, depende. Na realidade, os artistas não passam porque quem cuida dessa parte são os produtores musicais. Geralmente, em um processo de gravação, o artista entra aqui no estúdio, grava e depois vai embora. Toda a edição do que foi gravado é de responsabilidade do produtor musical. Até porque o artista precisa se concentrar em ser artista, em dar entrevistas, em fazer shows, em fazer turnês, em atender os fãs. Dentre tantas outras tarefas que fazem parte das coisas que o artista precisa fazer. Já o produtor musical, cabe a missão de fazer com que a obra que foi gravada no estúdio, ao fim do processo, soe bem para que você, fã, coloque seu fone de ouvido e curta suas bandas e artistas favoritos. Mas Gabriel, onde que entra então a história do afinador? Bom, uma vez que nós estamos acostumados a ouvir músicas em um determinado padrão de mercado, digamos assim, para que os novos lançamentos sejam percebidos como bons também, eles precisam se equiparar a esse padrão. É mais ou menos como as fotos do Instagram. Lá no começo, a gente postava fotos sem edição ou somente com um filtro bem básico. Ao longo do tempo, cada um de nós foi ajustando um pouquinho, editando e alterando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, colocando mais filtros, mais correções, tratamentos. E dali a pouco, a gente tem foto que é tão perfeita que acaba elevando o nosso gabarito do que é uma foto bonita. Se antes, um sorriso sincero bastava, hoje, além do sorriso, a foto tem uma paisagem, tem uma iluminação, uma colorização, um tratamento de pele e o que puder para elevar a percepção de beleza daquela foto. E o lance é, o mesmo cérebro que está em jogo nessa guerra de likes aí do Instagram, é o cérebro que ouve e processa os estímulos sonoros também. Se você está habituado a ouvir música de grandes artistas do mainstream, é muito provável que você esteja consumindo um áudio com um padrão de produção muito elevado, muito aperfeiçoado. Tratamento acústico, gravação, edição, mixagem e masterização, por exemplo, são algumas das etapas do processo de produção musical que existem justamente para evidenciar o lado bom e maquiar um pouquinho o lado ruim dos músicos e artistas envolvidos no processo. Ou seja, o que a gente ouve tocar na rádio, no Spotify, geralmente tem um padrão muito alto. E se no estúdio a gente não produz algo e não corrige, não coloca a esse nível, começa a soar como amador, como simples demais. E apesar de no senso comum existir essa polêmica quanto ao uso de afinadores, para quem trabalha com música e conhece o mercado, isso é algo tão corriqueiro que quase não é falado. Seria como, por exemplo, a gente problematizar o fato de uma engenheira estar utilizando uma calculadora ao invés de fazer os cálculos, as contas de cabeça. Gabriel, entendi. Então, o afinador de voz é uma das tantas ferramentas que um produtor musical pode utilizar. Mas, se é somente uma ferramenta, por que o assunto acaba sendo tão polêmico? Por que a gente não percebe como sendo uma calculadora do engenheiro, como sendo uma batedeira e como sendo um liquidificador que alguém está usando, que antes era tudo feito à mão e hoje são ferramentas que fazem? Por que quando é música a gente tem um certo preconceito? Na realidade, isso tem mais a ver com como o nosso cérebro lida com ambos os estímulos. Quando você vê um cálculo matemático, usando o exemplo da engenheira e da calculadora, quando você vê um cálculo matemático, é muito provável que você se veja dissociado dos números. Ou seja, você é quem você é, independentemente dos números de uma conta matemática. Já quando você ouve música, é muito comum que nós cantemos para expressar nossas emoções, dores, paixões, etc. Ou seja, é como se a música fosse um pedacinho de nós. A voz do cantor acaba sendo, mesmo que inconscientemente, a voz das nossas emoções. E quando alguém diz que nossas emoções são defeituosas e que só são bonitinhas porque são manipuladas num computador, é uma ideia que não é tão fácil de conceber. Gabriel, mas então todo artista tem sua voz afinada ou não? Não. Mas nem todo artista sabe também se foi ou não afinado. Como eu comentei no início do vídeo, quem cuida dessa parte é o produtor musical. E, da mesma forma que um pedreiro não fica falando sobre cada ferramenta que ele vai utilizar quando ele vai construir a sua casa, por exemplo, o produtor musical utiliza as ferramentas que ele julgar necessário para que aquela música em questão atinja os objetivos traçados no planejamento. Há situações, por exemplo, que mesmo a voz não estando cravada na afinação, ela soa tão bonita e passando uma emocionalidade tão massa que não vale a pena mexer. Então, o uso de afinadores não diz somente sobre a habilidade vocal de determinado artista, mas também sobre os objetivos estratégicos, sobre a estética da música, sobre os padrões mercadológicos, sobre cultura e criatividade. Para quem quer se aprofundar um pouquinho mais no tema, eu vou deixar aqui algumas indicações. Primeira delas, o livro Manual Prático de Produção Musical do Salaberry. É um livro bem, bem, bem básico, bem iniciante, que ele fala um pouquinho sobre todos os processos que envolvem a produção musical. Minha segunda indicação é o documentário Amor Sertanejo, que é um documentário da Netflix que fala sobre o mercado musical, em específico, nesse caso, do sertanejo. E lá eles falam muito dessa parte mais mercadológica e as consequências que isso leva para a parte artística. E para quem não tem tempo para ler um livro e também não tem tempo para ver um documentário, uma indicação um pouco mais curtinha é o vídeo nosso aqui explicando o que é timbre que está aqui. É uma forma também de você se aprofundar um pouquinho no estudo e compreender algumas coisas sobre vós. E aí, amiguinho, curtiu? Qual é o tema que você gostaria de ver aqui no próximo vídeo? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha para disseminar o conhecimento. Beijo na alma, paz no espírito e até a próxima. Valeu!